Boa tarde, amigo. Boa tarde, completa com o título, por favor. Vem cá, o que faz tanto isso? Toda vez que alguém está lá aqui, hein? Não, 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 não. É só quando está no meio do mundo. Para que abasteça o tempo, que são do meio. Vamos lá, de novo! O caminho mais econômico do mercado. Velocidade e álcool combinação. Jato em Ο Nadeiros. 3 horas e 49 minutos. E as em Odeiro 19. 3 horas e 49 minutos. Jato em Odeiro 19. Jato em Odeiro 19. Jato em Odeiro 19. Obrigado.